A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó o Haki, tubuleiro pro pau já Põe o cara nem... nem enterrissou mano O ventilador ta batendo ai Tessa Os ventiladores ta batendo ai Tessa A CIDADE NO BRASIL Eu não vim de chutar um ventilador O curacão É o que ó É, não sei ... É o que eu renunciando É que eu to com o ventilador ligado também, mas o meu, se fosse, tava desde o começo, que faz meia hora que tá ligado. Fechou meu... Eu tava escutando também. Peraí Bird, peraí que tu salvei. Ele vai dar a calma pros amigos dele, hein. Dropei uma poção dentro da casa. E aí E aí Revive lá. Também põe no teto Bird. Foda. Sempre entra dando uma abaixadinha olhando pra cima. Direto, velho. É, essa armadilha substituiu as outras, né. Agora vai no teto, na parede. É, essa armadilha não. Você tinha se healado já ou não? Puts. Puts. Vem aqui, Bird. Mas dá pra completar aí? Se precisar, fala aí. Tem as casas da frente que já foram, hein mano. Essas duas aí. Rima do rio lá também. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda bem que não matou direto, você tinha se rilado, senão você tem a de escudo e ela não mata, tá ligado? Ela só dá uma fodida no escudo. Aqui é um de 25 aqui ó, Birdy, tô? Cadê o Birdy? Completa a vida aí ó. Onde é o Chico? Chegou um doido aqui, mano. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Bateu outro. Olha o que esfoots tem aqui, Birdy, fora. Killer, toma aqui a poção. Oh, caralho, topei errado. Ah, dá pro Birdy, cara. Acho que o Birdy, Birdy, quer pegar. Ah, então beleza. Olha o que é isso. Ah, dá pra essas bombas de fumaça. Deixa eu organizar e me inventar. Fui eu. Não, fui eu, fui eu. Vou dropar essa Burst Fire aqui que vai. Eu vou querer, velho, me dá aí. Tá aqui, tá aqui até da casa. Ninguém vai pegar isso aqui, eu vou pegar. Vou trocar. Uhra, GG, aí é meu, velho. Fechou longe, hein? Tá fora já. Aí eu fui já. Aí quem fui, fui eu. Aí na direita pode ser que eu não fui aí, não. Que eu fui correr e ajudar vocês lá pra ver se não chegar mais cara. É, tem uns 118, velho. Tá bom, velho. Tá mal. Olha a tampa sozinha aqui, ó. Minha vai tomar? Eu vou tomar, então. Mano, vamos que tá longe pra caralho, hein? Mano, ninguém luteu essa casa. Deixa outra poção. Vou tomar aqui, mano. Vou tomar aqui pra levar o botaduro, senão não vai rolar, não. Vou tomar aqui pra levar o botaduro, senão não vai rolar, 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 não vai rolar. Eu vou tomar aí. Eu vou tomar aí, cara. Eu acho que eu vou. Ah, leva aí. Tem espaço pra levar? Se não, eu tomo aí. Se não, eu vou aí e tomo. Vou tomar o botaduro, não vai rolar, não vai rolar. E aí O craque é na frente bird ó Tem mais um aqui ó ó E aí Onde que eles estão? Eles estão ali na casinha? Sai daí que eu vou tacar a granada. Vamos mandar. Tem mais um, derrubei o outro. Sinalizado. Sai, rapaz. Foi, cuzão. Scar. Tem aqui também. Dropa aí pra mim que eu vou me rilar com tudo isso aí. Opa, mentira. Cara, esse som do jogo tá bugado, velho. Cadê o burly? Cadê o bagulho? Não, não, não. Caralho, eu vou fazer uma cagada. Eu safe, eu safe, eu safe. Vai virar agora. Esse é lento, mano. Tem dois caras lá no SW. Tá lá na frente, né? Não vai pegar eles, né? Sai nas costas deles. Estão tretando ainda. Mano, entra na cidade. Entra na cidade. Entra na cidade. Não vai por aí não que vocês vão descer por aí, ó. Tá lá na frente. Agora, caralho, a bateria do meu controle vai acabar. Ah, meu Deus. Man, só segura, segura. Ó, eu tô vindo os caras. Quer subir? Eu tô sem dor, então. Tá aqui embaixo, ó. Tá de batalha da árvore. Batei os dois. Batei um na granada e o outro no... Tiro pegando em você, Bird. Ah, é... Não, é bug, é bug. Quer subir? Vou subir aqui. Tem nego aí, hein? Ah, ele já tem nego. Ele já tem nego. Vai cair um drop na nossa frente aí, mano. Mataram todo mundo aqui em cima. Como é que você vê onde os caras que mataram eles? Vamos olhar nesse forro aí, né? Olha o cara ali, ó. Olha que pegada coisa... Derrubei um. Me derrubei. Vai reviver o cara ali, ó. Na esquerda. Ó, tem gente aqui subindo pelas costas nossas. Pegou? Pegou? Peguei? Peguei o ali embaixo, de granada. Pera aí, Birdie. Vem para aqui comigo, aqui embaixo. Mano, onde cês tão, velho? a gente deu aqui tô sem bala velho e aí eu tô pegando um lado cara que tem um lado ali que tem um cara de RPG do eu derrubou o cara da esquerda ali ó aquele cara da esquerda ele vai subir aqui ó aqui não filho vem pulando não sai daí quem tá tretando tira quem tá tretando aí na frente não é nóis não né nossa tô falando o tempo todo os cara querendo subir aqui mano os cara tá aqui do lado mano não tem nóis mais quatro então os cara tem dois do meu lado aqui mano dois cara aqui segurando os caras que nem doente velho tô na esquerda aqui ó ó o doidão aqui velho na minha frente andando que nem um zumbi o cara chegou bem ruim eu cheguei a posição dele lá na frente tá meado o cara tem um cara meado lá velho esses dois estão na casa ali meado um quebrei a posição e o outro do bem ah matou agora tem mais um em cima tem um em cima aí ó calma aí vocês estão meio desvantagem velho já peixe matei boa porra peguei trouxa matei 12 velho cê é louco two os Hahahaha!